Quaridumo people, daqui é o vosso boy JCC3 Diretamente da casa dos Bengas, sempre a fazer por vocês Hoje, temos mais um concerto na gruta E pra não perder a prática, trouxemos um rapper Mas que é um bocado apaixonado Trouxemos alguém que defenda a gamec Com unhas e dentes, pessoal Epá, não vou demorar muito, subscrevam aí o canal Metam like e fiquem com o Killorio Tenente Desde que eu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, yeah Tu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, yeah Tu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, yeah Tu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, yeah Hoje tu estás bem, num outro lugar Longe de quem nunca soube te amar O meu rar, tudo tá despedaçado O meu rar, tudo tá despedaçado Mas a culpa não é tua Já nem sei mais o que é que eu faço Joguei fora todos os planos Sou puro e solto a sofrer danos Fui feliz, mas odeio pra barro Pensamentos mais culminantes Essa dor não para num instante Arrependimento é constante Que dá-me uma tarefa Então não tem como dizer que um gajo tá bem No tempo eu não tô Foste embora eu já não sou Memo pro, parece que eu cavei o meu próprio tumulou Tô tendo energia positiva, hoje eu terminou Vivo na sombra do passado Quero te dar minha life again Memo sabendo que fui culpado Não suporto esse peso de não ter ninguém Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, tu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, tu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, tu foste embora Casa tá vazia, choro com a melodia Te amava e nem sabia, tu foste embora Tia Quiloro tenente pra vocês What up minha família boa Yeah, vosso boy, Quiloro tenente Meu nome de registro é Joel Augusto A caminho de 11 anos, né? Mais de 10 anos, pronto, vamos dizer assim Profissionalmente comecei em 2018 2018, 2019 Lancei a primeira mixtape Isso na fase de quarentena, né? No ano de 2020 E pronto, daí pra aqui estamos andando Represento o Gamec, né? Charat, meu bairro, o Gamec E o movimento na minha banda Era mais pra Kuduro Nós estávamos mais virados pra Kuduro Porque até eu mesmo comecei a fazer primeiro o Kuduro Estava mais virado pra Kuduro Mas depois de surgir alguns artistas como o Quiloro Que deram nas vistas, né? Os mais jovens e não só começaram a optar em fazer também O estilo rap E eu sinto que hoje em dia Dentro do meu bairro O estilo que mais se consome Que mais se faz Ou que mais se produz, né? É o rap Salva Porque Eu passei uma fase da minha vida Em que Eu tinha que escolher algo pra fazer Isso antes do meu ensino Antes não Depois do meu ensino Entrou no ensino médio, né? Tipo, na fase do ensino médio E era uma fase em que eu estava a me descobrir Adolescência, por aí E eu estive metido em algumas confusões, né? Dentro da minha zona Com alguns amigos e Tropas conhecidos, por aí Mas Graças à música Não vou dizer só o rap Mas graças à música Eu consegui sair de lá Tipo, eu consegui ter uma ocupação Porque dizem que Mente desocupada é a oficina do diabo E aí Consegui ter uma ocupação, né? E Fiquei mais tempo sozinho Trancado no estúdio E comecei a gostar mais da minha companhia E evitei muito a rua Que era o lugar que o meu pai nunca curtiu que eu fosse E aí Desde então Eu não sou a mesma pessoa Acho que se calhar Se eu não fosse o rap Eu estaria em alguma outra coisa Que não sei o que é Estás a ver? Mas não seria tão fixe pra mim E aí Então eu posso dizer que o rap me salvou E tem salvado pessoas também É tudo pronto pra gente arrumar Demônios no meu teto Querem levar o negro Manos não dão medo Quem me protege não é cego Eu rezo Sempre mama eu rezo Uns amam e uns odeiam E esses estão no meu meio Querem me matar Só pra ter o meu lugar Deve eu não vai me alcançar Vim de longe Ela tripa com a minha voz Mano não vi o processo Mas que chila tipo nós Visionário tipo Sors Pesotário não me toques Várias vezes eu caí Mas levantei com muito A vida é só uma bro Não posso ficar no show Peguei no meu plano Pus no papel Agora executo bro Não não dava em fake niga Que vai chegar aqui Pra tentar vir me humilhar Dei muito benga nos outros Agora chegou a minha vez de brilhar No meu teto Querem levar o negro Manos não dão medo Quem me protege não é seu Eu rezo Sempre mama eu rezo Uns amam e uns odeiam E esses estão no meu meio Querem me matar E o que? Só pra ter um bom lugar Deve eu não vai me alcançar Só pra ter Igual a mim bro Não tem Não fala mal do meu gang Nós estamos atrás do cake Vocês só estão atrás da fim Enquanto eu levo o meu peso Urubos querem comer Barreiras eu dar um pé De vocês não tenho medo Querem levar Querem levar Querem levar Tem monos no meu teto Querem levar o negro Manos não dão medo Quem me protege não é cego Eu rezo Eu rezo Primeiro O dia a dia O cotidiano Antes Era mais a vida do Quilori Hoje em dia Já não é só a vida do Quilori Hoje em dia A vida do Quilori É a vida de toda a gente Porque hoje em dia O Quilori já faz música Para as pessoas se identificarem Já faz Músicas Com histórias Fictícias Mas que Se calhar Alguém Do outro lado Está a passar por aquilo Então consigo motivar Incentivar Fazer dançar E tudo mais Então acho que As inspirações Começam do dia a dia Depois Vem o Plutônio Que eu considero Como um pai No rap Porque Eu nunca tive um contato Com ele físico E nunca falamos Mas só de seguir E ouvir as cenas dele E aí eu consigo Me identificar E seguir os trilhos Porque é uma pessoa Que tem uma história de vida Meio que Um pouquinho parecida a minha Então eu consigo Me identificar mais com ele Tem o Fênix RDC Que também não foge muito Faz intervenção social Mas também é alguém que Me dá Muita força É um contato Que eu já conheci Já tive contato Falávamos E tudo mais E pronto E outros artistas Paulo Flores Júlio da Cunha Eu sou muito versátil Eu gosto de ouvir De tudo um pouco Então acho que Se a música for boa A música me inspira É assim Se a música for boa A música me inspira Primeiro eu vou dizer Que precisa crescer mais Precisa crescer mais E nos unimos mais Mas em termos de musicalidade Eu sinto que está muito boa Está muito boa Tem muita boa música Muita gente nova Fazer também Existem Whis que estão a trazer O rap Não só no sentido Que as pessoas Olhavam para o rap E diziam Ou coisa de meninos Mimados Ou então coisa de pessoas Tipo de grupo Bandidos E coisa parecida Hoje em dia já Tem pessoas que fazem Até rap Para falar da morte E numa forma Muito bonita De se dissolver Então acho que Só precisa evoluir mais Mas Está no bom caminho Acho que está onde Deus queria que estivesse Antigamente Eu não tinha noção De muita coisa Mas depois de fazer Parte do projeto Verso de poesia Eu Comecei a entender Mais coisas Está no bom E penso que A nossa indústria Ainda é muito pequena Comparada a outras Que eu tenho visto Vamos dizer assim Indústrias Comparada a outras Ainda é muito pequena Precisa também Evoluir muito E Epá A música em Angola É necessário ter muito dinheiro Para poder dar sequência Está no bom Porque a música aqui Gasta Muito É mesmo investimento É mesmo investimento Se tu não tiveres Como investir na música Vais trilhar o caminho Mas vai chegar um tempo Que vais começar A ficar frustrado E vais querer desistir Então Tens que arranjar Aqui Quando faz música Alguém faz música Tem que procurar Fazer uma outra coisa Além da música Para que Possa sustentar a música A música é o sonho E um trabalho Que vai lhe dar o dinheiro Para poder sustentar o sonho Até um dia Se Deus quiser Conseguir viver somente Da música Ou então Tem alguns empreendimentos Em que não vai constantemente E tem mais tempo Para a música Porque a música É boa e se aumenta Mas contudo A nossa indústria Vamos dizer assim Está no bom caminho Já temos Spotify Aqui na banda Significa que estamos Evoluindo É a Beca Tudo a Lise Está tudo pronto Para a gente desarrumar Essa menhuda É do tipo Que toda a gente gosta É do tipo Que toda a gente olha É do tipo Que toda a gente come Basta tirar O teu cachê O teu cachê Oh, o teu cachê Oh, o teu cachê Basta tirar O teu cachê O teu cachê Oh, o teu cachê Oh, o teu cachê Que ela dança Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança Que ela dança Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança A final é pagar, é No bairro toda a gente já pitou Pitou, pitou Tô, pitou Toda a gente já pitou Ele é do tipo que não quer saber de nada Todos comem, seja mais velho ou criança Ela rebola bem, é só você lhe pagar E eu que estava a pensar que é minha namorada A final é de todos, é Ela diz não tem dono, é Cui é tipo jindongo É separe do povo Basta tirar o teu cachê O teu cachê O teu cachê O teu cachê Basta tirar o teu cachê O teu cachê O teu cachê O teu cachê E ela dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Tança, dança, dança Nakama E ela dança 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 Um ano maior, um ano maior, um ano maior Baixinho Mais baixinho E assim Essa minhura É do tipo que toda a gente gosta É do tipo que toda a gente olha É do tipo que toda a gente com Yeah Que loro tenente Estude a gruta, charote Foi Yeah O impacto foi bom Foi bom Porque havia uma fase da minha vida que eu queria tanto Ser conhecido, ser notado Queria tanto ser notado Porque eu sentia que Eu já, sem sombras de dúvidas Eu vou dizer isso mesmo aqui De forma normal Eu já faço boa música Já faço boa arte Há muitos anos atrás Eu posso te dizer que se tu paras pra ouvir Pra ouvires uma música minha De uns quatro anos atrás Tu vai sentir que eu tenho O mesmo feeling nas músicas O mesmo feeling nas músicas E a musicalidade não altera-se muito Eu sou diferente do meu jeito Mas é bonito de ouvir Tá, sabe Então Yeah Eu queria ser muito conhecido Aquela fase Aí entrei pro projeto Pra tipo Pra olharem pra minha cena E curtirem Tipo Tudo mais Eu senti Não vou fazer uma cena fixe Na verdade eu entrei Pra me divertir mais no projeto Do que outra coisa Me divertir E por consequência também Consegui ter uma boa notoriedade Então Vou dizer que o projeto me ajudou Me ajudou Até certo ponto A evoluir No que toca A musicalidade A vida artística E Também Me ajudou A olhar pra música Em Angola De uma outra maneira Porque Às vezes nós ficamos Presos Numa Ideologia De algo Que no final de tudo Às vezes não é aquilo E o verso de poesia Tipo Me trouxe Pra Como é? Cabeça na lua Pés no chão E atirei a cabeça da lua E meti os pés no chão Agora estou a caminhar Acho que é isso aí Que aconteceu Eu Eu Tu és linda, mas és complicada Gostosinha, mas és complicada Bó pessoa, mas és complicada Assim não dá Eu quero te amar e te fazer minha mulher Te dar um anel e te ter aqui pra sempre Mas esse teu orgulho tá me deixando ver O teu orgulho tá me deixando Se eu brincar um pouco, já fica chateada Até minhas amigas, pra ti são minhas namoradas Ciúmes à toa, não importa a pessoa Assim vais matar o que construímos bem para agora É melhor parar agora É melhor parar agora Tu és linda, mas és complicada Gostosinha, mas és complicada Boa pessoa, mas és complicada Assim não dá Assim não dá Eu quero te amar e te fazer minha mulher Te dar um anel e te ter aqui pra sempre Mas esse teu orgulho tá me deixando ver O teu orgulho tá me deixando ver Tás a te deixar levar Essas tuas amigas tão até ensinar mal Não quero te ver chorar Não acredita se disserem que não sou o tal Elas também querem o teu bem Elas sonham com esse teu bem Pensamentos à meia-noite acabam comigo Acabam comigo Acabam comigo Vou dizer o que eu digo Para todos os putos Principalmente da minha banda Da Gameco que vem até comigo E cota, quero isso, quero aquilo Quero fazer isso Às vezes eu não consigo também dar O que eles estão a me pedir Eles olham pra mim e pensam Que eu posso lhes dar aquilo que eles querem Mas às vezes eu não consigo dar Então eu vou dizer o seguinte O mesmo que eu digo para todos eles Que se queres fazer música Queres ser um grande artista O primeiro passo que tu deves Primeiro que tu deves fazer É lutar para conseguir ter um estúdio próprio em casa Quem muito pratica Fácil vira mestre Então se tu praticas muito Tu vais virar mestre Agora, segundo Tu tens que Pôr na tua cabeça Para toda a gente que está mesmo a me ouvir Nesse momento Põe mesmo na cabeça É o seguinte Enquanto tu vês em Angola E a fazer música Procura um trabalho a parte Para poder investir no teu trabalho Até chegar aos investidores Aí sim tu vais conseguir relaxar mais um bocadinho Mas enquanto isso Procura um trabalho Põe aquilo Em prática Ganha um kumbu Investe no teu talento Compra materiais de estúdio Aprenda a tocar algum instrumento Faça qualquer coisa que tenha a ver com música Estuda a música É bem importante isso Foram coisas que Ninguém me disse Até um tempo Eu comecei a descobrir as coisas Ao meio do caminho Cada passo que eu marcava Eu descobria coisas novas Basicamente nunca tive um irmão mais velho Que me desse tantas dicas Fora o Pax Que me apoiou durante um bom tempo E me instruiu Como entrar no game Apresentou pessoas novas Mas É necessário Às vezes nós sabemos isso também Sim Tchau 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 Tchau